É impressionante o que acontece quando rola o baile frango dentro da favela Patricia vem pro morrão, oi, e a Santia se revela Ei, amiguinha, como quer que eu te chame? De piranha, piranha, piranhona, putiane, então vai Então como que eu tô? Tranquilão, hoje eu não quero arrumar treta Então como que eu tô? Embrasadão, essa noite eu só vim comer você Para as gostosas, pra lá e pra cá, vários amigos, fé e sorte Sabe por que? Pra nós elas quer dar, sou promissor e vou dar mal, antes Então joga pra ele, joga pra mim, joga pra ele, joga tudinho Joga pra ele, joga pra mim, joga pro Muzi, depois, porque, vai Joga pra ele, joga pra mim, joga pra ele, joga tudinho Joga pra ele, joga pra mim, vai, joga pro Muzi, depois Ela diz que vai acabar comigo na primeira sentada, aqui é isso Mal sabe ela que com dentre em campos, menino é ruim, não brinque serviço Ela gosta de farra, ama a noitada, gosta de drink, fica sorrindo E depois desce com a mão na cabeça, pra na hora da treta, não perdeu o juízo Caralho, então ó que da hora, maravilha, que legal, que maneiro o jeitinho que ela desce Caralho, bota a palma da mão no chão, empina pro Muzi que desce O Eric Bernardo falou que dessa vez não é sem putaria não E nas casinhas, entra na boca, tapita, tapita Deu três horas da manhã e a sacanagem tá fluindo No baile da Birimbau, elas tão todas se exibindo Vai no pau, vem no pau Vou tacar o peru na piranha da Birimbau Vai no pau, vem no pau